O sergipano está preocupado com o retorno da varíola após a erradicação da doença no mundo na década de 80. Agora a preocupação é maior. É maior, é. Porque a gente tem que se prevenir, né? Que a doença está aí. Veio a covid, né? Agora essa gripe e agora essa doença. Só Deus na causa. Vai ser mais uma pandemia de novo, né? Para ter que avançar aqui no Sergipe para a gente ter que enfrentar. É muito preocupante, né? Como a gente está hoje com a saúde fraca demais, é preocupante sim. A varíola dos macacos é um tipo de vírus que infecta os animais e que raramente é detectado em seres humanos. Nas últimas semanas, casos em países fora da África, onde o vírus é comum, assustou a MS. Mais de 100 casos da doença foram confirmados em 15 países da Europa, entre eles Alemanha, Portugal e Reino Unido. No Brasil, até esta quinta, nenhum caso ainda tinha sido confirmado. Mas a chegada da varíola no país é dada como uma possibilidade mais do que certa. Principalmente depois do primeiro caso suspeito da América do Sul e na Argentina. Uma das formas de conter o vírus é com a vacina. A varíola é uma doença que foi erradicada no mundo na década de 80. Embora a sua vacinação exista de lá para cá, não é feita e não foi mais feita na população mundial. A gente vê a varíola dos macacos assustar aí a população mundial, aos médicos e aos pesquisadores, pois ela era uma doença restrita ao continente africano e agora encontra-se disseminada na Europa. Sem dúvida, manutenção das medidas preventivas, como higienização das mãos, utilização de máscaras e evitar aglomerações, são medidas eficazes para que a gente não contraia a varíola ou a varíola dos macacos. Apesar de existir a vacina contra a varíola, ainda não há um esquema vacinal para o Brasil. Por enquanto, a recomendação da Anvisa é manter as medidas de higiene, principalmente em aeroportos. Segundo a infectologista, é preciso estar atento aos sintomas que vão desde tosse a lesões na pele.